Música Amém. 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 Mumaka gamukwa ngigwangi napaka diamaka wageta St. Joseph's Little Angels. Ama nabagukwiri baliyo. Ay and fiery歴 mchalo. Mudumutu watu akuliriira. Paka vofu na amaa nse muandwa waamuno na wanyungiro kumkusa. Amém gavem chidi burundi ndala ya guumkwe risi. Tuluwanguidile. Amém mange katubita mkufu na bayundu, tuwayamba ku agwiri laake uchizibu. Ele é um programa queprendemos em seguintes ao departamento de Lonco, ele não se vê o programa de desjeisa em conhecimento agora. Programme de Motivoteio, podemos não ir na suaência no injury, mas precisamos para o dia in huis. Imagine que agora isso se Winde eилась na minha casa, nós vamos para bathas e passar. Amém. Então, vamos lá, vamos lá. Amém.